Com certeza, ao longo do tempo que você usa a internet, com certeza já há uns bons anos, você já se deparou com algum tipo de teoria de conspiração. E muitas delas que remetem à família real. Muitos se perguntam, qual é a verdadeira natureza da família real? Quem realmente eles são? Principalmente, eu acho que um dos fatos que as pessoas mais se perguntam é, o que exatamente aconteceu com a princesa Diana? São tantas coisas, tantas teorias. Será que ela descobriu algo muito profundo com o que ela não compactuou? E aí acabou tendo aquele fintragem? É uma pergunta, é um questionamento, nosso canal é o Questione-se. Vamos nos perguntar sobre tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria sobre o assunto trazendo essas teorias, para que a gente possa se questionar, principalmente, qual é a real natureza da família real. Você tem ideia? Deixa nos comentários aí. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então, seria este o motivo pelo qual a princesa Diana não está mais entre nós, gente? Muitos alegam que sim. Há uma grande conspiração de que a princesa Diana sabia sobre a família real. O quê? Olha só. É aquela velha história das teorias, né? De que eles teriam a sua ascendência, vamos dizer assim. De que eles seriam de uma outra espécie, os famosos reptilianos. Seriam essa a teoria, por mais bizarra que pareça, né? Mas vamos questionar tudo. Bem, aqui no primeiro comentário, gente, você vai ver, no primeiro link na descrição e no primeiro comentário, é para você clicar nele e você vai direto comigo falar aí no WhatsApp. Isso mesmo. Você vai direto para o meu WhatsApp, vamos conversar. E é onde eu vou te ensinar o que eu fiz, por exemplo, durante um ano e eu conheci 17 países. Como você fez isso, Renato? Então, clica no primeiro link na descrição ou nos comentários ou escaneia esse QR Code aqui. Mas no final do vídeo eu vou falar mais, tá? Bem, olha só aqui, que legal, eu gostei dessa matéria aqui, né? Faz a gente pensar, a gente viajar nos pensamentos. Há uma grande conspiração envolvendo um relato de Christine Fitzgerald, uma curandeira, mas ela era uma amiga íntima da princesa Diana. Sabe o que essa mulher falou? Porque agora não fica no campo de nós, por exemplo, de longe e fala, ah, é um teórico aí de conspiração e tal. É uma pessoa que tinha uma certa ligação e que tinha uma amizade muito próxima com a princesa Diana. Ela alegou que Diana sabia sobre a família real e a alegada história e controle genético reptiliano. Olha isso. Você já percorreu o seu feed de mídia social? Clicou em uma história sobre a família real e depois se viu lendo artigos estranhos sobre eles? Bom, tipo, talvez você tenha lido que Meghan Markle, por exemplo, era uma espiã secreta, ou que a rainha Elizabeth é um réptil do espaço sideral, né? As teorias, e dá uma brincada aqui, né? No artigo. Sim, é... Airovot, acho que é seu nome, uma pessoa aqui, também fez isso. E reuniu essas teorias, olha só. Bom, é... Por causa da compreensão cristianelita do esotérico, Diana poderia falar com ela sobre assuntos que ela não ousaria compartilhar com mais ninguém, por medo de ser apelidada de louca. Então, esta mulher, ela tinha essa outra visão do mundo, entendendo que, olha, as coisas não são literais como são, existem coisas muito mais profundas. Então, a princesa Diana, ela, olha, ficava à vontade com ela para falar sobre essas coisas. É claro que Diana sabia a verdadeira natureza da história genética da família real e o controle reptiliano. Os seus apelidos para os Windersons era Windsors, né? Então, ela chamava eles de os largatos e os répteis. Olha só, largatos e répteis. E ela costumava dizer com toda a seriedade. Olha só, é... Eles não são... não é... tipo assim, não são humanos. Há uma boa razão para a Diana usar essa descrição com eles. Bom, Arizona Wilder, ela foi introduzida pela primeira vez na página 303, né? Uma mulher que fazia parte de uma sociedade secreta lembrou-se de um ritual estranho e perturbador que frequentou na Clarence House, a casa da rainha-mãe, em 1981. Isso foi pouco antes da princesa Diana se casar com o príncipe Charles, em 29 de julho. O ritual, chamado o despertar da noiva, foi concebido para mostrar à Diana a verdadeira natureza da família real. Olha só. Então, isso também está no livro, né? Que é compartilhado aqui e descreve isso. Então, olha os testemunhos. Teve um ritual para mostrar esta verdadeira natureza para que a princesa soubesse, ó. Assim somos nós. Já pensou, gente? Se for verdade? Bem, Diana foi levada para uma sala onde a rainha-mãe, a rainha Elizabeth, o príncipe Philip, Lady Fairmore, Earl Spencer, o príncipe Charles e Camilla Parker estavam presentes. Ela estava usando um vestido branco e tinha sido dado para ela alguma coisa para tomar. A rainha-mãe disse a Diana que seu casamento com o príncipe era apenas para produzir herdeiros e que ela não deveria esperar um relacionamento amoroso. Camilla Parker foi introduzida como consorte do príncipe Charles, não Diana. Então, algo chocante aconteceu. O príncipe Philip e a rainha, olha o que diz aqui o testemunho livre, Mudaram de forma para répteis, revelando sua verdadeira natureza a Diana. Olha a teoria, gente. Parece loucura, né? Ela estava aterrorizada, mas permaneceu quieta. A rainha-mãe avisou a Diana que se ela revelasse a verdade sobre a família real, ela não ficaria bem. Segundo, supostamente, a teoria, tá, gente? Estamos falando de uma teoria. Diana, mais tarde, considerou a sua... Desculpe, confidenciou a sua amiga Christine Fitzgerald sobre o ritual e os segredos da família real. Cristina disse que Diana descreveu a rainha como má e que odiava ela. Não gostava da Diana. No entanto, a rainha-mãe é amplamente considerada como uma pessoa gentil pelo público britânico. Ou seja, seria totalmente ao contrário do que se apresentava segundo a teoria. Cristina também revelou que Diana tomou coisas lá, incluindo Valium, para controlá-la e tratar sua bulimia. Ela suspeitava que Diana estava sendo... Tomando essas coisas desde o início do seu relacionamento com a família real. Cristina teve muitas conversas com Diana e aprendeu sobre a sua vida difícil com a família real. Ela também tem conexões com pessoas que têm conhecimento interno dos segredos da família real. Essa foi a primeira vez que Cristina falou publicamente sobre suas experiências com Diana e o que ela sabia sobre os segredos da família real, incluindo a sua suposta natureza reptiliana. Bom, o David Icke, um cara que defende essa teoria, ele é um escritor polêmico de teorias há muitas décadas. E ele é britânico. E ele conversou com essa mulher e tem um livro onde ele tem essa conversa. E um trecho do livro, ele diz assim, ela me disse o seguinte, o David, né? Então a Cristina disse para ele, ó. A Rainha Mãe, agora isso é uma peça séria de magia. A Rainha Mãe é muito mais velha do que as pessoas pensam. Para ser honesto, a família real morreu há muito tempo. Eles acabaram de metamosfear. É uma espécie de clonagem, mas de uma maneira diferente. Eles pegam pedaços e reconstruem o corpo de um pouco em pouco. Bom, eles falam que esses répteis têm um sangue frio e que ele fala aqui também que é mais fácil de se fazer essas coisas, segundo a teoria dele. No livro dele, tá gente? Está no livro. Os diferentes corpos são apenas vibrações elétricas diferentes e ele tem esse segredo. Eles têm o segredo dos microcorrentes, pitilites. Tão micro, tão específicas essas ondas de rádio que realmente criam os corpos. Essas são energias com as quais eu trabalho quando eu curo, né? E aí eles seguem dizendo sobre essa questão de não serem mais como antes, né? E tem toda essa descrição aqui, ó. Bom, algo aconteceu ali. Nós vemos, quando a gente estuda sobre a história da princesa Diana, nós conseguimos ver essas polêmicas. E a gente consegue perceber, como público, que realmente tem algo ali problemático em tudo isso, né? E que a princesa Diana, depois ela se torna para a família real um grande problema. E até sua popularidade também começou a incomodar, né? E depois aconteceu tudo o que aconteceu. Então essa é uma das teorias que tem aqui na matéria. Esse é o David Icke, quem não conhece. Que realmente deixa aquela pulga atrás da orelha. De que, olha, nada é como a gente acredita que seja. Pelo menos é o ditado que diz, né? Bom, aí eles têm até, né, muitas outras coisas aqui mais, bem mais profundas, gente. Que se eu ler aqui, vai ter gente que vai falar assim, não, eu vou sair aí, sair fora do canal aí. Bom, também tem outra teoria aqui, que é engraçada, ó, que eu vou complementar o vídeo, ó. Bill Topkins, Neil Armstrong e Reptilianos da Lua. Apenas dois anos antes de sua morte, William Topkins tinha escrito, é, selecionado por extraterrestres. Que induziu ao caos repentino na comunidade UFO com seu incrível testemunho sobre o desenvolvimento secreto dos grupos de batalha espacial da Marinha dos Estados Unidos com a ajuda de grandes empresas aeroespaciais, começando com Douglas Ashcraft. Ele pode ser considerado como um dos denunciantes mais incríveis a dar um passo à frente em divulgar programas espaciais secretos, agendas extraterrestres e governos ocultos. Ele alegou ser parte de uma operação envolvendo espiões da Marinha dos Estados Unidos que roubaram planos de óvnis e segredos tecnológicos antigravitacionais dos alemães do Bigodinho lá na Segunda Batalha Mundial. De acordo com o Topkins, é, os seguidores do Bigodinho, lá na época da Segunda Batalha Mundial, estavam em contato com reptilianos, ao mesmo tempo em que Orsic estava fazendo sua canalização. O Bigodinho descobriu sobre Orsic e suas habilidades e o fato de que ele estava recebendo informações detalhadas sobre como construir óvnis. Isso aqui tem todo, é, todo o testemunho desse senhor aqui, ó, William Topkins, que é um ex-engenheiro lá da Douglas, da Douglas MacDonald, né, da NASA, trabalhou também e tem toda a entrevista dele. Então não é um teórico falando, é um cara que decidiu falar e falou muito. De acordo com o Topkins, o Bigodinho permitiu que Orsic e os nórdicos com quem eles estavam trabalhando continuassem a trabalhar em seu programa de óvnis, porque os seguidores do Bigodinho já estavam em contato com os reptilianos. Tá aí, isso daqui é uma das teorias de como a Alemanha naquela época teria avançado tanto tecnologicamente, teriam recebido ajuda de fora, ou de dentro de que já estão aqui, né. Bom, e tem toda essa entrevista dele ali. Mais duas teorias e tem muitas outras que falam sobre os reptilianos. Eu queria perguntar a você, nosso canal é o Question-se, nós estamos em uma nova fase, novos temas trazendo aqui e sempre se questionar, gente. Nós não vamos ter respostas precisas como desejaríamos sobre essas coisas. É verdade absoluta, é mentira absoluta, mas a gente pode ir se perguntando. E através das perguntas, através dos questionamentos, muitas vezes a gente vai encontrando as respostas, sim. Muitas vezes está na frente, está na nossa cara, mas a gente não consegue ver. Mas eu acho sempre muito interessante esses temas. Mas eu queria saber de você, quantos de vocês acreditam que pode existir essa ala do mal chamada reptilianos e que muitos aí que se apresentam como humanos não seriam? Essa teoria é muito antiga, desde que eu comecei a usar a internet, se fala nisso. E eu já vi muitas pessoas que têm até bastante credibilidade falando e falando, não, isso aí existe realmente. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, tá bom? E sobre a princesa Diana, o que levou realmente ela a perder a vida? Qual é a sua resposta? Comenta aí, combinado? Bem, gente, então no primeiro link na descrição, como eu disse para vocês, e no QR Code na tela anterior, você clicando ou escaneando, você vai direto para o meu WhatsApp. E lá nós vamos conversar e eu vou começar a te ensinar o caminho que eu trilhei, o que eu fiz na minha vida, que me deu liberdade financeira e liberdade geográfica. Ou seja, eu poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Nesse um ano eu viajei 17 países. Olha só, gente, 17 países em um ano. Então, ó, conhecemos muitos países. E todos eles eu continuei exercendo ali, ó, o que eu faço pela internet, o meu trabalho. E sendo remunerado, muito bem, remunerado em real e também em dólar. Então você consegue também ganhar em dólar e eu quero te ensinar isso. Para que você também adquira a liberdade, gente. Essa é a palavra. Essa é a palavra do momento, né? A liberdade em vários sentidos estão sendo tolidas. E nós somos ensinados, desde pequenos, a não ter, de certa forma, essa liberdade financeira, né? A ficar preso em determinadas rotinas, determinados empregos, muitas vezes aguentando chefes insuportáveis. Aqui não. É isso que eu quero te ensinar. Então se dê essa oportunidade. A oportunidade é aquilo. Ela passa. Está passando na sua tela agora. Primeiro link na descrição ou escaneia lá o QR Code na tela anterior. Fala comigo e eu vou começar a te ensinar, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.